Diogo Nogueira passou muito tempo frequentando o universo do samba. Muito comentado, só agora ele estreia um trabalho. Mas esse seu primeiro DVD pouco mostra do artista. A opção ficou por um trabalho que o apresentasse como filho de João Nogueira. Assim juntou o sucesso do pai, algumas músicas próprias, poucas, e participações especiais de Marcel Powell, Marcelo D2 e Xande de Pilares. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia. Que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia. Chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa vazia. E o violão Vagando devagar Por vagar Cantando uma canção qualquer Só por cantar Merceda a solidão Está, está faltando uma coisa em mim E a você, amor Tenha certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu Não tenho paz Eu vou parar num canto E me perguntar se vai Compensar Todo este trânsito que carrega E eu nego que o trabalho é besteira, o negócio é sambar Sabe a ciência e com consciência Só tem paciência que eu chego até lá Solor na madeira Venha na fogueira que já vai pegar Seu fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Solor na madeira Na fogueira que já vai pegar Seu fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te rogar Madrugada só me faz cantar Com talento, carinho eu vou ganhar Com seu beijo poder te namorar Do lado esquerdo, do peito, amizade No direito eu carrego a saudade De lembranças que o tempo me deixou O caminho atingiu a clareou Meus acordos agora tem sabor Me fazem a vida encantar Eu sou a semente mais pura que papai cantou Regado com velhos costumes que vovodeçou O povo clamando pro samba não morrer Samba está de fato, não deixe esmorecer Bate no peito com raça e dignidade O samba vem de Angola Veste meu peito, a mais pura verdade Dizem que o samba da gente já morreu Isso é conversa afiada O samba cresceu E Domba dizia pelo telefone Que o samba é alma do povo A esverdadeira Brasil é seu nome Olha o calando A saudade é morando Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira e briga em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim quem percebeu era adulto já E a vida é sua Vai, no tempo vai Tchau, 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 tchau E a vida é minha